Falando em sujeitos que merecem dançar, gente, eu fiz uma matéria uns dias atrás que ela estranhamente bombou no final de semana. Vou explicar para vocês o porquê. O Kiko tinha pedido para eu fazer lá no DCM e eu escrevi essa matéria aqui. Coach Red Pill cobra até R$2.500 para dizer a homens que mulheres também são seres humanos. Mito da Manosfera, o Tiago Schultz atinge milhões no YouTube atacando feministas. Aí eu escrevi aqui o texto da minha reportagem. Em seu site oficial, o coach Tiago Schultz se define como escritor, palestrante e apresentador. Ele é da linha dos aconselhadores Red Pill, um grupo de masculinistas que deturpa um conceito que veio do filme Matrix de 1999. É autor dos livros das Red Flags, Red Pill 2.0, Pílulas da Realidade. O Tiago Schultz tem uma conta no Instagram chamada Manual Red Pill Brasil, que tem mais de 300 mil seguidores. Ele afirma que seus cortes no YouTube e nas redes sociais ultrapassam 20 milhões de visualizações. Tiago Schultz basicamente culpa as mulheres pelos problemas masculinos e dá conselhos para homens por WhatsApp. Eu fiz essa matéria aqui, gente, também porque eu estava conversando com o meu amigo e grande jurista, Pedro Serrano, e ele estava me alertando sobre uma coisa que estava surgindo um pouco no programa do Monar, que estavam surgindo nos podcasts, que é essa ideologia Red Pill masculinista, machista e misógina que a gente viu. E aí eu fiz uma pesquisinha e escrevi essa matéria que ninguém tinha escrito sobre esse cara. Esse cara viralizou por conta de um viral do Campari. E aí eu coloquei aqui, o DCM entrou em contato com o coach para saber o preço de suas mentorias no site oficial. Ele diz que faz uma consultoria exclusiva, rápida ou em grupo, com duração média de uma hora. Ele faz análise da situação apresentada, possíveis caminhos a serem tomados e possíveis resultados que podem ocorrer com base nos caminhos. Schultz cobra 1.700 por uma única vez via chamada de vídeo e 2.500 pela consultoria presencial em São Paulo, capital, uma única vez. A duração da sessão é até uma hora e meia e os preços via Pix para demais localidades são negociáveis. Aí tem aqui o print da conversa de WhatsApp que eu tive com o funcionário desse coach. Em um corte com mais de um milhão de visualizações, Tiago Schultz diz que o homem tem que ter cuidado com essa mulher linda por fora, mas que é uma bomba relógio por dentro. Meu amigo, nesse caso você está ferrado, emenda. E explica, não tem outro resultado nesse jogo. Não tem como você mudar essa mulher. Não tem como mudar a percepção dela sobre ela. Não tem como você mudar a percepção dela com você, né? O grande segredo para os homens, sobretudo aqueles que consomem conteúdo redpill, não é deixar de se relacionar com a mulher, mas fazer filtro com lentes vigorosas para saber o tipo de mulher que ele traz para ele. Desde o casual até o relacionamento sério, porque, cara, até hoje, até para dormir uma noite com uma mina, você tem que tomar cuidado para não se ferrar e ir para a cadeia. Há outro corte com 700 mil visualizações que Schultz fala de mulheres mais velhas. A mulher que chega batendo no peito que chegou aos seus 30 anos, está passando dos seus 30, encara um homem. O cara mais seguro já pode escolher a menina mais jovem, mais gostosa. Ele tem um leque maior de possibilidades. Vai, termina que vai baixar a régua dela, está falando das mais velhas. Passaram por vários caras ferrados na vida, não peguei nenhum para namorar, me ferrei. Vou baixar a minha régua e encarar o que puder. E tem outro tipo de mulher que ela acha que merece os caras ferrados. Essa é a mais chata de todas. Olha a misoginia desse sujeito. Mas vamos seguindo aqui. E isso, gente, deixa eu falar uma coisa. No fundo, pode ver que nenhum desses caras de redpill são de esquerda. Isso é uma ideologia, no fundo, que é uma ideologia de extrema direita. Quem gosta disso é o Bolsonaro. O machão, o ferradão, que odeia as feministas, que odeia os movimentos sociais. Mas é com esses caras que os redpills vão ter aí simpatia. Luiz Guiglione mandou aqui para a gente, no chat, quem pegou a referência desse redpill, que é da franquia Matrix, não entende nada da mensagem da obra Passa aos Telespectadores. Ah, é bom lembrar que esses filmes são dirigidos por mulheres trans. Já vamos chegar lá. Porque ela acha que tem algo a pôr à mesa, ela já rodou na mão de todo mundo. E ela acha que um cara como você tem a obrigação de ficar com ela. Tiago Schultz tem participação em programas como o Redcast, Submundo Intelectual e Inteligência Magnética, somando algumas centenas de milhares de pageviews. Dá dicas até de sinais quando a mulher vai trair o homem. Num vídeo, dá uma bronca no interlocutor inseguro a quem chama de bosta e explica que as mulheres são apenas seres humanos. Num outro, fala das vantagens do Zé Droguinha sobre as moças. A teoria redpill já vem viralizando com figuras de extrema direita, como o streamer Monark e o youtuber Paulo Cogos. O ex-fundador do Flow, o ex-integrante do Flow, diz que os redpillados estão distantes dos normies, pessoas que aceitam as normas da sociedade e o avanço do feminismo. O que é o redpill? A teoria redpill de masculinistas vem do filme Matrix, das irmãs trans Lily e Lana Wachowski, na época Irmãos. É inspirado na pílula vermelha entregue pelo personagem Morpheus, interpretado por Lawrence Fishburne. A pílula vermelha desperta o personagem Neil, Ken Reeves, para o mundo real dominado por máquinas num futuro cyberpunk. O filme foi adotado pela comunidade nerd, fã de games e de ficção científica, e pelos incels, sigla para celibatários involuntários, os jovens homens que têm dificuldade com mulheres. Em maio de 2020, tentando se apropriar do filme Matrix, o empresário de extrema direita Elon Musk, atual dono do Twitter, disse para pegar a pílula vermelha e Ivanka Trump, a filha do ex-presidente americano, respondeu no tweet, Peguei! A diretora Lily Wachowski reagiu ao post. Ferrem-se vocês dois. Sua irmã Lana Wachowski lançou o filme The Matrix Resurrections em dezembro de 2021. Embora não seja tão impactante quanto as demais produções, Resurrections é um recado para a extrema direita que tenta sequestrar a obra de ambas. Por isso que é importantíssimo a gente estar falando desse assunto aqui, porque é um assunto que perpassa pela cultura pop. Por isso que a gente tem que ficar bem atentos. Um movimento que influenciou a onda Red Pill no Brasil. Masculinismo que ataca mulheres, sobretudo as feministas, não é novidade internacional, e muito menos a onda Red Pill. Há um movimento online chamado Men Going Their Own Way, M-G-T-O-W, que ganhou popularidade na alt-right nos Estados Unidos desde 2001, através de um manifesto online. Essa mobilização americana pode ser traduzida como homens seguindo seu próprio caminho. O M-G-T-O-W é um movimento masculinista, antifeminista, misógino, que prega a separação dos verdadeiros homens de mulheres que buscam seus direitos sociais. É conhecido como Manosfera. Foi propagado em 2014 por Miluiana Polos, polemista famoso do site Breibart News, de Steve Bannon, o ex-guru de Donald Trump, e de Andrew Breibart. O movimento também se mobilizou nas redes de incels, como Reddit e outros fóruns anônimos. Tiago Schultz virou piada entre os streamers de esquerda, como Cauê Moura e Luiz Matos. Em lives bem-humoradas, Luiz chama Schultz de o cara de terno, Cauê tira sarro do coach, reclamando que prefere tomar Campari ao invés de cerveja. Esse rapaz que é desprovido de noção, ele viralizou um vídeo em que ele dizia que negava uma cerveja de uma mulher e que preferia tomar Campari. A partir daí, ele passou a dominar as redes e fazer muitos face de views e aí ele ficou bem chateado com essa matéria que eu fiz dele. Muito obrigado, Sandra Araújo, obrigado pela sua contribuição, queridíssima. Manda em superchats que é bastante importante. Ele ficou chateado com essa matéria que eu fiz dele. Eu fiz algumas perguntas, ele não me respondeu, mas no final de semana ele fez um ataque misógino tão forte e tão sem noção que o portal UOL copiou basicamente a minha pauta e atualizou com as informações desse ataque que o Thiago Schultz fez no final de semana. Ou supostamente fez, mas a gente acompanhou aqui e vamos contar. Aí o UOL basicamente ele copiou as minhas informações, eles não foram lá apurar em primeira mão, não me deram crédito, mas fizeram essa matéria que é muito boa, falando sobre esse coach Redfield e é importante a gente cobrir esses assuntos. Ah, isso aqui parece besteira, não tem relevância política nenhuma, mas esse cara já está sendo agressivo como artista, como atriz pelo Instagram. Vamos entender aqui o caso, é uma reportagem aqui do Splash que não está assinada, inclusive que eu achei bem estranho. Thiago Schultz, exposto após ameaçar uma atriz que fez uma sátira em suas falas, ficou conhecido nos últimos anos como dono da página manual Redpill, em que ajuda homens que buscam reafirmar a sua suposta superioridade masculina, criando uma lista de exigências para a mulher ideal. Depois de estudar publicidade e engenharia, o coach decidiu investir nas mentorias em que soluciona os problemas de relacionamento e masculinidade com seus clientes, segundo seu site. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ele chega a cobrar 2,5 mil pelas consultas, dependendo do nível de exclusividade buscado pelo seguidor. Mas Schultz saiu da bolha nas últimas semanas após participar do Boteco Podcast. Um corte da conversa que viralizou nas redes mostra o coach falando de uma situação em que uma mulher hipotética oferece cerveja a um homem tomando Campari. O exemplo de reafirmação masculina virou piada fora da bolha dos Redpill. Ah, e se eu pagar uma breja, você não toma comigo? Eu não tomo, entendeu? A mulher tem muito disso de querer mudar o cara, tentar colocar o cara debaixo dela. Mas não é maldade, é um teste realmente. Deixa eu ver o quanto esse cara segura a opinião dele. Será que ele vai pegar a breja só para me agradar? O cara que exercita isso vira um cara mais autêntico, mais original, afirmou. Antes de se tornar coach, Thiago era editor de livros e se apresentava como observador de novos autores. Em outubro de 2015, aos 27 anos, ele concedeu uma entrevista ao jornal Novo Contexto, de Itu, junto com outros homens, falando sobre a importância da vaidade masculina. Vaidade não é apenas o ato de se vestir bem, mas sim a preocupação com a aparência e o cuidado com o próprio corpo. Julgo importante fazer exercícios, sejam eles quais forem, e cuidar da alimentação principalmente, opinou ele, incentivando homens a se cuidarem com cremes e outros recursos. Olha o shape do nosso machão que não gosta de mulheres mais velhas. É esse nerdola que está na cara para vocês. Em 2020, Schultz tentou conquistar uma mulher de 50 anos no reality da Netflix. Apesar de agora criticar mulheres acima de 30 anos que exigem muito dos homens, o Thiago aceitou participar de O Crush Perfeito, em que disputou o amor de Joelma com outros quatro pretendentes. A mulher tinha dois filhos adultos e foi casada duas vezes. Na época, ele ainda se apresentava com seu sobrenome de registro, Chuba. Não é Schultz, é Thiago Chuba. Em seu Instagram pessoal, o coach mantém uma biografia. Na biografia, a sua participação na primeira e única temporada do programa. Ele também destaca o perfil que tem 100 milhões de visualizações em seus conteúdos redpill e diz que virou autor best-seller com um livro Pílulas da Realidade, lançado no ano passado, apresentado como um guia para homens que querem entender o mundo real e trabalhar o seu máximo propósito. O que são os redpillados? Hoje, os pílulas vermelhas e azuis da trilogia Matrix, aí o Wall seguindo na minha pauta, fazem parte do vocabulário da direita e da extrema-direita em todo o mundo. O redpill é um termone presente em grupos masculinistas. No filme, o protagonista Neo, vivido por Ken Reeves, ganha duas pílulas e tem que escolher qual tomar. A azul, que permite seguir vivendo num mundo de ilusões, ou a vermelha para adquirir a consciência sobre a realidade que o cerca. No vocabulário masculinista, os redpills seriam homens que se opõem ao sistema que favorece as mulheres por terem alcançado um conhecimento privilegiado sobre isso. Já os bluepills continuariam vivendo de ilusão e, portanto, seriam usados pelas mulheres. Aí tem que relembrar que o caso exposto pela atriz, a Lívia Lagato, foi ontem nos stories do Instagram, compartilharam um print de uma mensagem enviada por shoots no privado em que ele exigia que a atriz e a roteirista apagassem um vídeo em que ironiza um corte de podcast visitado por ele. Você tem 24 horas para retirar o seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala? Processo ou bala? Engraçado que ele não foi tão incisivo, digamos assim, comigo quando eu escrevi a matéria com ele. Ele disse que ficou chateado, disse que a minha matéria não foi muito imparcial, mas com a atriz ele se sente à vontade para mandar. Ou é processo ou bala. Obrigado, Sandra Miller, pingando para ouvir suas análises, Pedrão. Obrigado, querida. Obrigado, Adaberão Rodrigues. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Então, é por isso que é masculinista, gente. Por isso que é machista. Ao denunciar a ameaça sofrida, Lívia Lagato legendou Tchurma, o Guerreiro Campo me ameaçou, devo me preocupar? Tiago Schultz também postou prints em seu perfil de ligações feitas à atriz para que eles possam trocar uma ideia. Posteriormente, a atriz rebateu o coach, o curioso caso do macho que ameaça uma mulher de morte e não sabe por que ela não atende. Lívia Lagato também diz que está tomando as devidas providências e pediu aos seus seguidores que não enviem mensagens no direct do coach. Ao splash, Lívia contou que registrou o boletim de ocorrência e que bloqueou o Tiago no Instagram. A reportagem também procurou o Schultz, mas não obteve retorno até o momento. Eu também procurei ele. Muito engraçadinho ele mandar esse tipo de ameaça para uma atriz no Instagram. O vídeo da Lívia é esse aqui, só para vocês verem. É um vídeo muito engraçado em que ela imita o jeitão dele para a coach. Olha só. Vamos lá, pera só um pouquinho, te dar um atualizar aqui. Só um minutinho, vamos lá. A repercussão do meu podcast do Guerreiro Campa, eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres de valor devem fazer para agarrar seus alecinos dourados. Golden Alpha Alephans. Eu criei o MG Town, Men Going Their Own Way, Pretend. Homens indo pelo seu próprio caminho, rumo à casa da mamãe. Movimento onde basicamente mulheres são os inimigos, não todas, somente aquelas com problemas emocionais. Hashtag prefiram as de plástico, hein, meu? Para nos conquistar, tem que se comunicar com os emojis oficiais autorizados pela NASA. Nosso drink predileto e nosso rostinho de macho. Parou, parou. Mulher com filho por aqui. Meu, guerreiro Campa nenhum vai querer ser pai dos seus filhos ou divorciada. Sai pra lá, sai pra lá. Só eu posso mamar. As feminazes peludas estão se mordendo com o nosso sucesso, meus alfas. Vamos fazer barulho, mano. Tá na hora de sair do armário e gritar pra todo canto. Eu sou misogia. O que adianta? Eu sou um guerreiro e não tenho um dragão pra matar porque a minha mulher já matou, mano. Falta um pouco para as mulheres de hoje essa sagacidade das nossas avós. Ela matou meu dragão com a espada e depois reclama que eu não lavo uma louça, não limpo a minha própria bunda. Ela faz tudo. Eu preciso do meu tempo que não é o dela, certo? Faz só sete meses que eu não pendurei minha roupa molhada na máquina. Só dois anos e meio que eu não faço mercado. E 34 anos que eu nunca lavei meu próprio tênis. Tênis. Eu sou Gabiseira Campari, sou poliglota, falo mandarim, tcheco e nunca vi uma tcheca. Meu, tamanha repercussão do meu podcast. Tamanha repercussão, meu. E é isso aí. É isso aí que a gente acompanhou aí do Guerreiro Campari. Vamos seguindo aqui nas nossas pautas. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Estou vendo aqui só se a monetização do feat não foi para o escambau aqui com a música, mas acho que essa música aí talvez seja neutra. Vamos seguindo aí para todo mundo poder acompanhar a gente.